A contrapositiva, ó, a contrapositiva da afirmação. Se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Galera, contrapositiva, pessoal, lembra disso, contrapositiva é equivalência. E é a equivalência 1 no método MPP. A contrapositiva é a equivalência 1 no método MPP. Você sabe qual é a equivalência 1 aqui no método MPP? Joga aí pra mim pra eu dar uma olhadinha. Vai lá. Joga aí, você sabe. Equivalência 1. Ó, pessoal, a equivalência 1 no método MPP, que é a contrapositiva, é o nega tudo e inverte, tá legal? Então deixa eu botar aqui, equivalência 1. Ó, cá, o Neymar é equivalência 2, tá? Nega tudo e inverte. A equivalência 1 é isso. Nega tudo e inverte. Show? Isso é a equivalência 1. Nega tudo e inverte. Show? Então quando tá escrito ali, se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Você vai negar tudo e vai inverter a parada. Show? Negando tudo e invertendo, vai ficar, ó, se... Vou dar uma abreviada. Uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Vai ficar, se uma figura... Não é um quadrilátero, né? Então, ela não é um retângulo. Tá? Nega tudo e inverte, ó. Se uma figura não é um quadrilátero, então ela não é um retângulo. Você tem que fazer isso mesmo. Negar tudo e inverter a ordem. Agora é só buscar qual resposta é essa, ó. Se uma figura é um quadrilátero, tá errado, porque tem que ser não é. Se uma figura não é um retângulo, tá errado, porque tem que ser não é um quadrilátero. Não basta negar tudo, não basta inverter, tem que negar tudo e inverter. Letra C. Se uma figura é um retângulo, tá fora. Letra D. Se uma figura não é um quadrilátero, opa, então essa figura não é um retângulo. Opa, marca o V da vitória na letra D, de detonando o raciocínio lógico com o método MPP. Juro de bola? Maravilha?